E olha só, gente, além das 210 câmaras de segurança que a Prefeitura está instalando aqui em Três Lagoas, a cidade ainda terá nove radares. Acompanhe a reportagem. Os radares já começaram a ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos são de responsabilidade do DETRAN de Mato Grosso do Sul, que recebeu autorização da Prefeitura para a colocação dos equipamentos, como destaca o diretor de trânsito, Flávio Tomé. Quem está instalando é o DETRAN, é o governo do estado. Nós tivemos radares em Três Lagoas alguns anos atrás, aí o DETRAN cancelou no estado todo e agora estão voltando. Aqui em Três Lagoas foram em nove locais, começou a instalação essa semana, e fica pronto em funcionamento daqui a uns 30, 40 dias ainda. Aqui ainda tem várias etapas a serem percorridas até o funcionamento. De acordo com o diretor de trânsito, a Prefeitura autorizou o DETRAN a instalar os radares devido à quantidade de infrações no trânsito. A gente entende que em alguns locais o radar tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade, né? Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, com esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse, que inibe um pouco o excesso de velocidade. O limite de velocidade nesses locais será de 40 km por hora. 40 km por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade. Ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via, que vai ser 40 km por hora. Mas é só nesse trecho ou tem uma extensão que ele capta? Não, ele pega nesse trecho. Ele tem uma pequena extensão, mas ele capta nesse local. Então são nove locais que vão ser instalados. O limite de velocidade, de acordo com o radar, será 40 km por hora. Entretanto, o Departamento de Trânsito vai modificar o limite de velocidade em toda a extensão da Avenida Capitão Olinto Mancini, bem como o das outras ruas que vão receber o radar. A partir do funcionamento desses equipamentos, o limite de velocidade em toda a extensão dessas vias passará a ser de 40 km por hora. Nós estamos reduzindo ela para toda a passagem de 40 km por hora. A gente percebe que as pessoas estão abusando demais com essa velocidade de 60 km. Então nós vamos regulamentá-la a 40 km por hora, a velocidade, a via toda. Porque 60 km está tendo um pouco de abuso da população, está um pouco inseguro aqui essa avenida, a Rosário Congro. Então nós vamos abaixar elas para 40 km por hora. Alguns condutores afirmam que esses equipamentos não são a solução para as infrações de trânsito. Mas, segundo o diretor, são meios para contribuir com aqueles que não respeitam o limite de velocidade da via. A pessoa tem que saber que ela tem que andar na velocidade regulamentada para a via. Não é porque reduzir apenas naquele local. Então até que está em estudo já alguns equipamentos que, no começo, não serão instalados dentro dos municípios, mas sim nas estradas. Que ele vai calcular a velocidade pela média. Isso ainda não é regulamentado no Brasil. A fiscalização de velocidade é apenas pontual, instantânea. Então, em alguns países, já são pela média. Igual de um trecho a um trecho. Se você andar acima da média, você será multado. Isso ainda está em estudo no Brasil para a implantação. No passado, três lagoas teve radares instalados, mas foram desativados. Agora, nove serão instalados nas seguintes vias. Na rua Custódio Andris, próximo ao Estádio da Adem. Na avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvarada, próximo ao Detran. Na rua Maria Guilherme Nesteves, próximo à Banda Marcial. Na avenida Elvira Mário Mancini, dois serão instalados. Um, inclusive, próximo ao Fórum. Também na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nas proximidades do campo de futebol. Na avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher. Na rua Egide Tomé, próximo ao Jupiá. Na avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário. De acordo com o diretor, os radares conseguem capturar a imagem de todos os veículos com placas. Moto e carro. Moto, os dois tipos de veículos. Carro, caminhão, qualquer um. Ele pega na parte traseira. Antigamente, que entregou, tinha um zoom que ficava o sensor na parte da frente, não pegava a moto. Esse não, esse vai pegar por trás a imagem, captar a imagem, então pega tanto o carro quanto o moto. O aposentado, Nilson Barbosa, é favorável à instalação dos radares. É a primeira coisa melhor que tem, porque a pessoa vai respeitar como anda no centro da cidade com a velocidade. A gente anda 70, 80, para dentro do centro aqui, pelo menos vai educar um pouco a pessoa, né? Porque aqui ele educa bastante, porque quando vai descer, o bolso dele, quando ele sofreu uma multa, ele vai ver como é que tem que andar.